Fala aí, Pino de Pistão! Fique por dentro número 15! Mas para quem está chegando agora ao Planeta Caminhão, Fique por Dentro é a sua revista digital semanal que te mantém informado das notícias e bons negócios da semana, além de responder as perguntas da galera. Bom, vamos lá conversar aqui no nosso meio, informação é tudo! Continua valendo a promoção da Man, vem que tem negócio com um ano de Wi-Fi. Pois é, essa promoção é válida para todos os caminhões da marca, para o Delivery, para o Constellation, até o Manta e GX. Se você ainda não está sabendo, os caras estão fazendo boa avaliação do usado, tem caminhões 0km a pronta entrega, estão fazendo ótimos preços e estão trabalhando com taxa de R$ 0,99 ao mês. Bom, se você está pensando em trocar de caminhão, é uma ótima oportunidade. Então é mais uma coisa que você leva para casa, ou melhor, você leva para o seu caminhão, um ano de Wi-Fi grátis. E a gente ficou bem curioso para entender como é que funciona esse sistema que deixa o caminhão conectado. Vamos lá entender na prática como é que isso funciona. A Man pensou nisso aqui para ajudar o motorista a ficar mais conectado. Conectado com a frota, conectado com os fretes, conectado com o Planeta Caminhão, para você assistir nossos programas, para você ver as notícias, enfim. Ficar conectado sem ter que usar o seu pacote de dados. Agora vamos ver como é que funciona. Colocando tomada 12V, pronto. Legal, agora é conectar o celular. Vai no Wi-Fi. Está aqui a rede, ó. Wi-Fi sob medida. Digita a senha. Conectando. Olha aí. Pronto. Está conectado. E o bacana é que mais 9 pessoas, além de você, podem se conectar ao mesmo modem. Ou seja, em outras palavras, já dá para você fazer aquela moral com seus amigos. São 5 GB por mês durante 12 meses. E você tem a mesma velocidade do celular. Você compra o caminhão, depois de um mês, você recebe o equipamento em casa. Você ativa o equipamento acessando o site, o endereço que você vai receber junto com o equipamento. E pronto, está funcionando. Se depois de 12 meses você quiser continuar usando o equipamento, então é só você renovar o serviço diretamente com a empresa. Interessante, né? Você quer saber mais detalhes? Vai lá no site da MAM. Ou veja no texto, aqui embaixo mesmo, os números do WhatsApp da MAM para você entrar em contato com os caras. Aliás, esses mesmos números de WhatsApp também são para receber informações e promoções exclusivas da marca. Pega aí embaixo o número dessa região. Chefe, relíquia encontrada na fazenda. Cara, olha essa. Foi encontrada em uma fazenda no Mato Grosso do Sul, repousando há 28 anos em um galpão coberto. Um caminhão Mercedes-Benz 1318. Ano 1989, zero quilômetro. Nunca foi emplacado e jamais rodou em toda a sua vida. O dono do caminhão faleceu em 2013 e o Mercedão foi encontrado pelo Júlio Raridades, que é um comerciante de veículos clássicos em São José dos Campos. Dá uma olhada aí nas imagens. Até plástico nos bancos ele ainda tem. Copa Truck em Fortaleza. Pois é, nesse fim de semana vai rolar a etapa cearense da Copa Truck, que vai definir os vencedores da Copa Nordeste, a segunda fase do mais novo campeonato de caminhões de corrida do Brasil. As corridas acontecem no domingo, dia 23, a partir das 11 horas e vai ser transmitida pelo Sport TV. E os detalhes se acompanham aqui no Planeta Caminhão. E se você é da região, veja lá no site copatruck.com.br como comprar o seu ingresso. A adulteração de Arna 32 pode se tornar crime com pena de até 4 anos de prisão. Cara, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados o projeto de lei que transforma em crime a adulteração de qualquer sistema ou produto destinado à redução da poluição emitida por veículos. O grande objetivo do projeto é inibir a adulteração do Arna 32, tornando crime alterar o produto com pena prevista de multa pesada e prisão de 1 a 4 anos em regime fechado. O mesmo vale para adulteração no sistema. O projeto vai seguir em frente para aprovação. E a Esquerra comemorou o bom primeiro semestre. A fabricante colocou 4 caminhões na lista dos 10 mais vendidos no Brasil e comercializou 2.275 caminhões de janeiro a junho desse ano. O cavalo R440 continua liderando o ranking dos mais vendidos, seguido pelo P310, o G440 e o R480. O Facebook do Planeta alcança 250 mil fãs. É, chefe, na verdade essa notícia é para agradecer a cada um de vocês. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por interagir com a gente, obrigado por mandar seus comentários, por mandar suas perguntas, por compartilhar nossas notícias, por compartilhar nossas matérias. É isso aí, irmão. Valeu de verdade, cara. Toda a galera aqui do Planeta Caminhão está mandando um super obrigado para você que está junto com a gente. E no YouTube, vamos lá, rumo aos 100 mil. Valeu. Bacana, agora que você está por dentro de tudo que está rolando no mundo dos caminhões, vamos às perguntas da galera. Mas olha, só tem muita pergunta, muita pergunta mesmo. Obrigado de verdade por participar. A gente está aqui se organizando para responder todas elas. Então, se a resposta não está nesse FIC por dentro, segura aí que a gente chega lá. Pergunta da Paula Leitão. Ei, Sérgio, qual a diferença entre um caminhão com Arla 32 e um caminhão sem Arla 32? Oi, Paula. Primeiramente, obrigado pela sua participação. Bom, o que aconteceu? Depois do lançamento da geração de motores Euro 5, duas tecnologias foram utilizadas para diminuir a emissão de poluentes. Uma é a tecnologia SCR, que faz uma reação com o uso do Arla 32. É mais utilizado em motores maiores, em sua maioria. E tem também a tecnologia EGR, que recircula os gases de escape sem precisar usar o Arla 32. Mas essa tecnologia, ela atende motores menores, com exceção do motor D08 da mano. Pergunta do Leitinho. Sérgio, por que a galera da Cegonha gosta de caminhão potente? Leitinho, seguinte, a galera da Cegonha usa caminhões potentes basicamente porque tem frete para isso. Eles são muito bem organizados, eles têm um sindicato forte, e com isso eles conseguem ter uma lucratividade maior do que na maioria dos outros segmentos. Se você tivesse um frete que te permitisse ter um 620, você não teria um também? Pergunta do Pablo Truck. Existe alguma chance da International voltar? É triste saber que não está mais fabricando os caminhões top deles aqui no Brasil. Pablo, valeu pela pergunta. Cara, respondendo. Oficialmente a International não saiu do Brasil e nem encerrou suas atividades no país, ao contrário de outras montadoras. A empresa paralisou a sua produção de caminhões de 2015 devido à crise no setor e também pela fraca demanda por caminhões. Mas todo o ferramental, toda a estrutura, todos os equipamentos ainda estão instalados lá na linha de montagem no Rio Grande do Sul. E o discurso oficial dos caras é que há possibilidade de retomada da produção caso o mercado se reaqueça. No mais, a International continua com as operações de pós-venda, com as operações de manutenção em sua rede de concessionários. Então, tem chance de voltar. Pergunta do BR Rue Rue. Irmão, rumo a 100 mil inscritos. Valeu, cara. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Esse caminhão que vocês referiram, ele é um modelo da Agrale destinado principalmente à formação de condutores em autoescolas. Ele não serve para puxar carga e, na verdade, nem é para isso. Ele serve para treinar e aprender manobras. É o cavalinho mecânico Agrale 8500 TR. Tem peso bruto total de 8 toneladas e capacidade máxima de tração de 11 toneladas. Pergunta do Diogo Pupo. Boa noite. A NTT é obrigatório ser colado adesivo na carreta e no cavalo ou somente no cavalo? Então, Diogo, essa é uma ótima pergunta. Sim, é obrigatório colar o adesivo da NTT com registro RNTRC, tanto na unidade de trator, ou seja, no cavalo mecânico, quanto no implemento. Cada um tem seu adesivo próprio. Isso acontece porque a NTT registra todos os veículos e também os implementos, seja um rebox ou semi-rebox, obrigando a ter o adesivo em cada peça do conjunto. Pergunta do Emanuel Cássio. Vale a pena ter um 6x2 ou melhor juntar uma grana e comprar um 6x4? O escapamento vertical é proibido em caminhões rodoviários? Emanuel, vamos lá. O escapamento vertical em caminhões não é proibido. Existem até algumas normas recomendando o seu uso. No passado, teve um projeto de lei que tentou fazer com que esse tipo de equipamento fosse obrigatório, mas ele acabou não sendo aprovado. Já sobre a sua pergunta de 6x2 e 6x4, depende da aplicação. Depende se você está falando de um caminhão caçamba, se ele é um cavalo mecânico, se é uma carreta 3-eixos, se é bitrem. Não tem, na verdade, melhor ou pior. Tem o caminhão certo pra operação que você vai usar. Pergunta do Samuel Brito. E aí, Sérgio, tem como você tirar uma dúvida? É que meu pai comprou um 16-20 Toco, ano 99, e ele queria saber quantas marchas ele reduz. Ele é 5 marchas. E o diferencial é Rockwell. Samuel, a redução desse caminhão está no eixo traseiro. O eixo traseiro tem duas velocidades, então, todas as marchas têm redução. Pergunta do Renato de Mato Zambon. Sérgio, beleza? Como que o Mercedes-Benz L16-20 carrega bem mais do que ele é indicado, segundo os números da lateral? Anda bem mais e tem bem mais força do que muitos outros truques por aí. Agradeço desde já a resposta. Um abraço e sucesso no canal. Ô, Zambon, você é mercedeiro mesmo, hein, cara? Pergunta do Lux Hall. Fala, galera do Planeta de Caminhão. Tudo jóia? Fala pra nós aí um pouco sobre a polêmica da separação da carreta e do bitrem na categoria. A dúvida seria, a carreta cai pra categoria D ou cria-se uma nova categoria F pro bitrem? Será que era de interesse das autoescolas? Graças a Deus, parece que desistiram dessa loucura, né? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Afinal, quem já trabalha com bitrem e rodotrem com categoria E ficaria irregular e seria obrigado a trocar pra categoria F se esse for o caso. Valeu, tudo de bom e tchau. Obrigado. Grande Lux. Vamos lá. Polêmicas à parte, o que vale mesmo é o que está em vigor e a boa e velha divisão por categorias do Código de Trânsito Brasileiro. A é pra moto, B é pra veículos de passeio com até 8 lugares e até 3,5 toneladas, C é pra conduzir veículos de carga acima de 3,5 toneladas que não sejam articulados, D, mesma coisa da C, com direito de conduzir profissionalmente veículos de passageiros, e a E, que é pra conduzir veículos de carga e passageiros que sejam articulados, independente do número de articulações. Pergunta do Jefferson Assis. Olá, gosto muito do canal, tem muita informação. Já agradeço por ter respondido a uma pergunta em outro vídeo, quero fazer outra. O transporte de passageiro, que a placa de veículo não seja vermelha, tem que ter um curso de transporte de passageiros? O veículo é uma van de 18 lugares, a categoria da CNH é a AE. Desde já agradeço e parabéns pelo canal. Jefferson, obrigado pelas palavras, amigo. Mas, essa eu não sei responder, porque a nossa praia aqui é caminhão. Se tiver alguém que puder ajudar o nosso amigo Jefferson nos comentários, eu agradeço. Pergunta do Gabriel Vinícius Padilha. Eu quero saber se o PBTC do Actros 2655 é de 74 toneladas, ou de 78 toneladas, porque tem alguns 2655 que trafegam com 78 toneladas de PBTC. Então, Gabriel, esse caminhão tem capacidade máxima de tração de 80 toneladas, mas vale a lei que limita, no máximo, 74 toneladas. Pergunta do Diogo Gomes. Fala com o Ica de Freio. Como funciona o freio a ar? E por que não são freio a disco, apesar do freio a disco ser melhor? Muito obrigado. Fala, Diogo. Tudo bem? Cara, vamos lá. Como é que funciona o freio a ar? Ele funciona com o sistema de compressor ligado diretamente no motor por uma polia, que faz a admissão do ar para o sistema. Daí, esse compressor mantém o sistema com o ar comprimido e manda esse fluxo para um regulador, que controla a pressão de trabalho dos freios. Todo excesso de ar é jogado para fora do sistema, para a atmosfera, regulando a sua pressão a cada acionamento. É meio que que nem o sistema hidráulico do carro, né? O princípio de funcionamento de compressão. Só que é a ar. Sobre os freios a disco, na verdade, eles são considerados mais modernos, eles são mais vantajosos em algumas aplicações, porque o acionamento por pinças, ele acaba fazendo com que o sistema dissipe melhor o calor. Até porque o disco também fica bem mais exposto. O desgaste também tende a ser mais uniforme e o poder de freilagem também costuma ser maior. Só que a manutenção costuma ser um pouco mais cara. E o sistema de freios a disco também não trabalha muito bem em ambientes de muita poeira, como estradas de chão. Nesses casos, o freio tambor é melhor porque ele está mais protegido. No caso de lama, então, nossa senhora, dependendo da lama, come o disco bem rapidinho. Pergunta do Matheus Magalhães. Sérgio, gosto muito do programa, mas eu queria que você me explicasse se a categoria C, mais sobre a categoria C, porque tem pessoas que falam que a categoria C não pode dirigir caminhão truque. E manda um abraço aos caminhoneiros de Tanque Novo Bahia. Tudo de bom para você e seu canal. Fala, Matheus. Valeu, cara. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras. Abraço também aos caminhoneiros de Tanque Novo na Bahia. É o seguinte, esse negócio de categoria C é inferior ao que não pode dirigir truque. É puro mito, cara. O código de trânsito é bem claro. Categoria C é para dirigir todos os veículos acima de 3,5 toneladas comercialmente que não sejam articulados. Ou seja, isso inclui toda a gama de caminhões de chassi rígido. Toco, truque, bitruque. O que não pode é articulado, cavalinho puxando implemento. Aí já é categoria E. Abraço. Pergunta do Tom Bass. Fala, grande Sérgio. Planeta Caminhão. Curto muito o canal e bastante esse quadro onde podemos tirar as nossas dúvidas. Sérgio, a Scania tem a P310 Bitruque Quarto Eixo. Você sabe dizer se a Volvo tem alguma novidade nesse segmento dos caminhões Quarto Eixo? Abração. E a galera de Iaçu Bahia ligado no Planeta Caminhão. Tom, obrigado, irmão. Valeu, galera de Iaçu. Tem sim, cara. O VM 330 8x2. Ele é o concorrente direto do P310 8x2. Pergunta do Breno Gabriel. Eu gostaria de saber se tem como você falar um pouco mais sobre a Scania Driver Competitions. Qual é o tempo entre cada competição? Falou. Ótimo canal. Cara, Breno. Valeu, irmão. Obrigado pelas palavras. Cara, o Scania Driver Competitions, ele teve início no Brasil em 2005 como melhor motorista de caminhão do Brasil e acabou virando um grande evento para todos os caminhoneiros. Testando conhecimentos, gerando uma competição saudável, abrindo algumas oportunidades de emprego e principalmente levantando a bandeira da valorização do motorista de caminhão no Brasil. Depois de 2005 a competição foi retomada em 2008, depois teve 2010, 2012, 2014 e 2016. Ou seja, a cada dois anos a Scania tem feito uma nova edição. Em 2018, deve rolar a próxima. Pergunta do Giovanni Hang. Sérgio, boa tarde. Sou fã do seu canal, ótimos conteúdos. Não perco um. Cara, camis com seu novo motor ISG de 12 litros de até 510 cavalos? A Ford e a Mann Volks provavelmente devem usar esse motor. Acha que eles vão ter uma boa citação igual às marcas atuais de até 510 cavalos? Um abraço. Giovanni, primeiramente, obrigado pelas palavras, amigo. Cara, vou te falar. É um senhor motor esse aí. Ele é bem moderno, leve. O bloco é moldado aos cilindros. É um 12 litros de 510 cavalos. Sem dúvida, muito interessante. Principalmente porque ele pesa 860 quilos. São 90 quilos a menos que o motor camis de 11 litros. Agora, quantas montadoras usarem? Eu já não sei como é que estão essas negociações. Pergunta do Antony Juan. Olá, bom dia. Gosto pra caramba do seu canal. Tem muitos conteúdos bons sobre caminhão. Isso aumenta mais minha paixão por caminhão. Agora a pergunta. Você poderia me explicar sobre as contratações das empresas? Ou seja, como funciona? Poderia me explicar sobre o diferencial do caminhão? Sobre a diferença do caminhão traçado e trocado? E por que o Cider não pode ser considerado um baú se ele se assemelha a um? Bom, Antony, primeiramente, cara, muito obrigado pelas palavras. Tem muita pergunta aqui, irmão. Mas vamos lá. No caso do Cider, estruturalmente o Cider não tem os dois lados. Que são lonados e não são paredes rígidas. Pra ter baú, pra ser baú, tem que ter todas as paredes rígidas, excetuando a porta de acesso à carga. Sobre traçado e trocado é aquela velha história. Você pega um cavalo com três eixos, tira ele do chão. O trucado traciona só o eixo do meio. O traçado traciona os dois eixos de trás. Tem traçado 6x6, 4x4, que é o mesmo princípio. É o eixo de tração versus os pontos de contato no chão. Cara, sobre as outras perguntas, tá na pauta pra gente fazer programas mais aprofundados a respeito. Beleza? Pergunta do Ninho. Salve, Sérgio. Beleza? Acompanhe todos os seus vídeos e parabéns pela qualidade. O que tu me diz do Iveco Tector? Pois veja que o preço dele é mais barato comparado com Constellation, Atego, entre outros. Ninho, cara, obrigado pelos parabéns, primeiramente. A minha opinião é que é um belo caminhão, viu, cara? Você já teve a oportunidade de guiar um? Ele é bem gostoso de guiar. A única coisa que ele perde quando você compara com esse concorrente que você falou é que ele não oferece a transmissão automatizada ainda. Pergunta do Renato Félix. Olá, gostaria de saber se é possível trazer dirigindo o caminhão usado dos Estados Unidos e licenciar no Brasil pra trabalho. Uma vez que a legislação só permite importar veículos novos. Como ficaria a placa dele dos Estados Unidos no Brasil? Renato, não pode, cara. Não pode emplacar aqui caminhão importado usado. Antes podia pra fins colecionáveis. Caminhões com mais de 30 anos assim como é pros carros antigos. Mas a dona Dilma proibiu e agora não pode mais. Importado só zero quilômetro. Pergunta do Carlos Fajoli. Olá, Planeta. Boa noite. Sou fã do programa e tenho uma dúvida. É permitido colocar rodado duplo no caminhão MB1114, 93 ou 97? Abraços. Carlos, cara, obrigado pelas palavras, hein, amigo? O truque do 1114, ele é feito pra rodado simples, né? Ele é feito o eixo dianteiro. A roda é colocada na mesma posição. Em outras palavras, a bitola do eixo é diferente. Então não dá pra colocar. Ficaria muito pra fora da carroceria. Pergunta do Denilson Canassa. Por que tá tão difícil financiar um caminhão pra autônomos hoje? Pois é, Denilson. É um ponto, né? Realmente tá difícil mesmo. Segundo os bancos, isso acontece por vários motivos. Primeiro a crise financeira que tá fazendo com que o dinheiro fique caro. O acesso aos financiamentos tá cada vez mais escasso. Os fretes estão cada vez mais baratos. E, por consequência, os ganhos dos caminhoneiros estão cada vez menores. Aí a análise de risco que eles fazem só piora. Tem também falta de programa de incentivo do governo pra renovação de frota. E tem também o problema da comprovação de renda. Cara, tá difícil, Denilson. Principalmente se você não tiver agregado a nenhuma transportadora. Pessoal, isso aí. Valeu demais. Obrigado por nos acompanhar. Se você chegou até aqui, é porque você tá querendo saber mais informação. Cara, e lembre-se, informação é tudo no nosso setor. Valeu de verdade. Não deixe de clicar no like que tanto nos ajuda. E se puder, compartilhe também com seus amigos. Obrigado pela companhia. Um ótimo final de semana. E até a semana que vem. Um forte abraço. Ah, vamos ver agora no final o vídeo da chamada pra Copa Truck Fortaleza, que vai rolar agora no próximo domingo. E até a semana que vem. E até a semana que vem. E até a semana que vem. Legenda por Sônia Ruberti